Gente, como é que cês tão? Fala gente, como é que cês tão? Hoje eu vou jogar aqui um jogo chamado Scully Gente, olha aqui ó Isso? Peraí gente Ah gente, esse negócio travou Vamos repetir gente Dessa vez eu que errei mesmo Oxi, oxi, mas já chega Ah, negócio fato Isso? Gente, tava muito fácil Tava, né? Muito fácil É, dessa vez também não deu, né? Não ia dar nunca Ah, que bosta Gente, o negócio foi sozinho Ah, bavá, fia, bavá Fala, calucu, tchau Tá, olha Que a gente joga isso aqui pra cá Joga isso aqui pra cá Isso Isso sai Joga isso aqui pra cá Conseguimos, gente Conseguimos Negócio travou Se a gente ver de novo Vê de novo Joga pra cá Isso Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Olha, gente Só conseguimos Duas estrelas Mas aí tá bom Pelo menos duas Não consigo Um zero Ah, que bosta Opa Malfa 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 Fazer isso E depois eu fazer isso Não, acredito Não acredito Que eu tinha perdido Essa coisa Dezenove Agora eu vou botar dezenove Nove, nove, nove Dois Dez sete, né Doido Dezenove De novo Ah, não O que que é O que que é Essa coisa Aí Oi, gente Pode ficar Pode ficar Pode ficar Pode ficar Pode ficar Pode ficar Melédio Eu não sei Por que eu tô Arrimando Mas também, né Daqui a pouco Eu tenho aqui Porque eu tenho Que almoçar Né Ah, que bosta Pegou na hora exata Negócio De novo Ninguém viu, né Ó, gente Tá vendo Essa anúncio Toda hora É, abriu isso aqui Vamos ver Olha Ah, que bosta Também, gente Esse anúncio aqui Deve tá facinho Não porque eu não perdi Não porque eu perdi Que tá difícil Eu que tô vacilando Só pra o vídeo Fica longo Abóbora do mal Então, gente Esse vídeo foi só Só deixa eu passar Essa anúncio Então, gente Valeu Valeu E Fui